Olá amigos de Goiás, Jair Bolsonaro, esse aqui é um velho amigo meu, major do Exército Brasileiro, forças especiais, concursado aqui da Câmara dos Deputados e aceitou o desafio como pré-candidato a demontado federal por Goiás. Todos nós ganhamos com isso pelo seu passado, pela sua garra, pela sua vontade de continuar servindo a pátria dentro desse parlamento que é muito criticado. Mas você, povo eleitor de Goiás, tem que concordar esse quadro. Boa sorte para ele, Deus proteja todos nós e que votemos com muita consciência por ocasião das eleições do corrente ano. Valeu Goiás!